Governador Valadares, a Polícia Militar, recebeu denúncias informando que pessoas invadiram uma casa no bairro Jardim Veracruz para traficar entorpecentes no local, é o que diz a polícia. Um trio foi abordado no imóvel. Depois de buscas, foram apreendidas armas de fogo, munição, 12 pedras de crack, 12 papelotes de cocaína, 9 frascos com... loló? Essa porcaria existe ainda? Descreve. Caderno com anotações relativas ao tráfico e dinheiro. O trio foi preso e encaminhado para a delegacia. É, e esse tem... Isso aí é uma arma mesmo, Jairão? Esse negócio desenhado aí. Tira aí pra mim a frase aí. A arma toda colorida? É, mas é melhor não facilitar, né? É coloridinha, né? Igual com esse cachorrinho que a pessoa entra no kitão, não morde não, não morde não, né? Vai nessa. Ah, morde não, ele é assovia, quem morde é passarinho. É, não confio não. Mas essa arma, é, deixa ela lá. Apreendida. E depois vai ser destruída.